Oi gente, nesse Dica Rápida de hoje eu vou ensinar vocês a reaproveitar teclas de um teclado quebrado pra poder fazer uns imãs muito fofos. Pra começar você tem que arrancar todas as teclas do teclado. Depois é só pompinho de cola quente e colocar o imã em cima. Aí é só repetir esse processo com todas as que restarem. Depois de fazer isso com todas as teclas é só colocar no seu quadro de imã ou na sua geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e tchau!